A técnica que eu mais utilizo para não afetar tanto assim o frange, eu apoio com um martelo, esse martelo faz uma boa estrutura só no ponto que eu quero, na região que eu quero. Ah Wallace, mas eu sei que dá para amarrar com uma linha. Só que a linha, ela nunca vai estar no ponto de pressão que você quer. Uma corda ali ficaria no único ponto de pressão. Então, dessa maneira eu consigo vir trazendo o martelinho de borracha, arrastando ele pelo frange todo e consequentemente batendo com o outro martelo lá na parte de baixo. Olha lá, ele apoia, eu consigo ter a visualização da onde eu quero redesenhar e com a outra mão eu vou batendo. Nessa posição, deixa eu só voltar aqui. Você consegue entender que eu conseguiria correr essa borda por inteiro. Desde a parte de baixo, era só eu colocar o martelinho de borracha aqui nessa parte de baixo e vim acompanhando. São duas coisas que estão trabalhando juntas para que o paralama, ou essa borda ou frange, não se movimente. E o que dá pressão? Olha, essa posição significa muito conforto. A minha perna está apoiada no meu cotovelo e é ela que pressiona, ela que dá a tensão para que o martelo de borracha fique pressionado ali. Se eu preciso de mais pressão, eu simplesmente pego essa perna da frente, empurro ela no meu cotovelo e ela faz com que o martelo de borracha fique mais tensionado aqui. Por outro lado, eu estou com o martelinho na outra mão e olha a minha mão onde está lá. Totalmente apoiada no pneu, totalmente conectada no pneu mesmo. Você consegue visualizar. E eu só vou movimentando a munheca. Pequenos movimentinhos. A visualização está encaixada com a minha cabeça. Você consegue ver que está tudo no mesmo raio. Aqui está tudo funcionando. Não tem movimento desperdiçado. O aquecedor está do meu lado. Eu paro, aqueço, vou trazendo o amassado. E quanto tempo demora para fazer isso? Cara, às vezes um minuto, às vezes uma hora, às vezes um dia. Não importa. Não se preocupe com o tempo que demora para fazer isso. Se preocupe com o resultado que você consegue gerar.